Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, sou o Tânio Luiz. Então hoje vamos para mais uma aulinha aqui. Hoje a gente vai falar sobre... Hoje, bom, hoje a aula é aula... Aula 13, tá pessoal? Hoje a aula é aula 13. A gente vai falar um pouco sobre diodo, tá? Diodo. Primeira coisa que você tem que aprender é o símbolo dele, né? O símbolo dele, ele é assim, ó. Esse é uma das formas de diodo, tá? Esse é o diodo comum, né? Que a gente conhece, mas no esquema vai aparecer tudo assim. Existe um outro diodo, que é... Vocês vão ver ele assim, ó. Aí aqui é assim e assim, ó. Esse diodo aqui é o diodo Zener, tá? A gente vai falar sobre ele. Vamos falar sobre esse aqui primeiro. Esse diodo aqui, ó. Ele pode ser... Ele pode ser de silício, tá? Ele pode ser de silício. Silício. Ele pode ser aquele de vidro, né? Diodinho de vidro, tá? É o diodo de silício. É aquele pretinho, tá? É o diodo preto que a gente usa pra retificar. É um retificador. É um diodo retificador. Os de vidro, tá? Geralmente são diodo... Às vezes ele usa pra retificar também, tá? Mas é mais usado pra sinal, tá? Vou pôr assim pra sinal, que fica mais fácil. É usado muito em sinais, tá? Sinais de... De voltagem, tensão pequena, né? Às vezes eles usam... Tem um lugar de voltagem alta também, tá? Mas a função dele mais aqui, do de vidro, é mais como tá, tá? Trabalha em chave. Aí tem várias funções. Às vezes ela está usada pra baixar a tensão um pouco. Levar a tensão em algum circuito, tá? Enquanto que o silício, ele é só retificador. O de silício, tá? O de silício, ele tem duas classes, tá? Ele tem o diodo de... De baixa frequência. Frequência. E tem o de alta frequência, tá? Alta frequência. Então, é os dois tipos de diodo de silício que a gente tem. Esse aqui, tá? O de silício pretinho. Depois eu vou mostrar pra vocês. É usado muito assim, na fonte baixa, tá? Onde a tensão é baixa. Ali pra retificar as tensões ali da rede, alguma coisa assim, tá? Os diodos de alta frequência, tá? Já é usado, assim, geralmente é... Em lugar onde tem transformador de alta frequência, tá? São diodos que usa depois saída de fryback, na saída do transformador de fonte, né? Então, sempre tem esses diodos, tá? Então, aqueles que nós aprendemos, que o diodo entra pela fonte ali, passa pela coisa, são diodos de baixa frequência, tá? Então, depois que entra pra dentro da coisa, que retifica, né? A tensão fica lá no 180, tal, que aí vai pra um transformador que vai fazer a outra função que a gente vai aprender ainda, tá? Esse transformador trabalha em alta frequência. Então, os diodos que vai sair depois dele ali, trabalham com essa... São esses diodos aqui, ó. Geralmente, é esse aqui, ó, de alta frequência. São diodos da linha 4F, né? E aqui, quanto que é? Aqui é o diodo comum, né? 4.7, assim... É o diodo mais usado, tá? E esse diodo aqui, ó, de vidro, tá? Diodo de sinal aqui, ó. Geralmente, é aquele diodo, é 1N4148. É o mais comum dele, tá? É o mais usado, é o que a gente mais usa. É o N4148, é pra sinais, tá? O de silício aqui, de baixa frequência, geralmente é aquele 4.700, tá? É o N4148, é o mais usado, tá? E os de alta frequência, aí, varia muito da posição onde ele vai, tá? Mas são diodos que já é especiais, tá? Então, se você pega um diodo desse aqui, coloca no lugar desse aqui, ele vai queimar, tá? Porque não suporta a frequência da forma de onda que vai chegar nele, tá bom? Então, deixa eu ver o que é mais que a gente pode falar sobre o diodo. Deixa eu lembrar aqui. Ah, tem um outro diodo, tá? Tem um outro diodo, que é o diodo de luz, tá? Diodo de luz. O diodo de luz, geralmente aqui é o diodo que é, que a gente chama de LED, tá? É o famoso diodo de LED, é o LED. É um diodo, tá? É um diodo normal, com esse símbolo aqui, só que um pouquinho diferente, né? E, geralmente, ele é assim, ó. Aí, tem duas flechinhas, eu não lembro mais se essa flechinha tá pra dentro ou se tá pra fora. Tem uma flechinha assim, ó, indicando. Depois, eu olho lá e corrijo como é essa flechinha aqui. Ah, pessoal, aqui, ó, as flechinhas aqui é pra fora, tá? Não é pra dentro, não. Há um tempo que eu não via isso, nem lembrava que era as flechinhas. Então, tem duas flechinhas assim, ó, que saem pra fora, tá? Depois, eu ponho aqui na tela aqui, ó, o símbolo correto dele, tá? Então, esse aqui é o diodo de luz, tá? É um diodo que, a vez, aplicado tensão em cima dele, é, aqui, ó, esse lado e esse lado aqui, ó, Esse aqui tem um nome, de cá, é, geralmente, é anodo, tá? E de cá, é cá todo. Às vezes, você acha na placa, indicando o A e cá, tá? É, pra nós, tá? Pra nós técnicos, tá? A gente trabalha em forma de condução dele, tá? Em relação ao multiteste. Então, é, aqui, pra nós, aqui, fica sendo positivo e de cá negativo, ó, tá? Aqui fica sendo negativo e aqui positivo, tá? Mas, é, às vezes, você medindo esse diodo, é, com multiteste digital, pode, às vezes, é, dar sentido inverso, tá? Porque, é, quando você conversa com uma pessoa que é, que é engenheiro, por exemplo, é um projetista, alguma coisa assim, uma pessoa que labora esquemas, tem, assim, ele chama esse lado aqui de negativo e esse lado de positivo, tá? Ele não, ele não chama do nosso lado. É, 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 é uma contradição entre técnico e engenheiro, tá? Porque engenheiro trabalha com o material que ele é feito, tá? Então, esse, esse diodo aqui, ó, ele tem um lado, então, o diodo, é, vamos ver se vai caber aqui, o diodo, ele é feito de dois material, tá? Divididão meio assim, um lado dele é negativo, tá? E o outro lado dele é positivo, é um material que é feito ele, tá bom? Então, é, como é, como é que isso aqui conduz? Como é que esse, 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 esse diodo vai conduzir aqui? Através do multiteste, né? Você vai ter que, ou colocar o positivo, a ponta do multiteste lá de cá, ó. Você vai usar a ponta positiva do multiteste aqui, ó. O lado positivo aqui e o negativo você vai usar de cá, ó. Então, é, essa, essa fica sendo, sendo o preto, né? Isso aqui fica sendo o preto, de cá é o vermelho. Tá? É o cabo vermelho. Então, aqui fica sendo o cabo vermelho, é o cabo vermelho, e o cabo preto. Então, como é que isso aqui conduz? É, quando você põe o cabo vermelho aqui, ó, você tá pondo o positivo da bateria aqui, ó. Aí ele vai conduzir de positivo pra negativo, de negativo pra positivo, e de positivo pro negativo de cá, ó. Tá entrando, chegando lá de cá. Tá? Então, é, por isso que a gente, na linguagem técnica, de técnico, esse lado é o positivo e aqui é o negativo, tá? Pra engenheiro, esse lado é o negativo e esse lado é o positivo. Porque ele tá falando do material que ele é feito, tá? E a gente tá falando na forma que ele conduz, em relação ao multiteste, tá? E às vezes, por exemplo, quando você mede com o multiteste digital, às vezes, ele dá inverso, tá? Porque às vezes o multiteste digital, o lado vermelho dele fica sendo, 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 sendo o negativo. E o lado preto dele fica sendo positivo. Às vezes acontece isso, e aí entra em conflito, né? Você não vai saber. Aqui, isso aqui é em relação ao multiteste analógico, tá? Eu vou ver se eu pego um diodo aqui pra mim ver, fazer um teste aqui pra gente ver. Então, pessoal, eu tô aqui com, tô com um diodo aqui, ó, 4007, tá? De cá é o positivo, lado negativo. Tem um lado riscadinho aqui, ó. Que é o lado positivo dele, ó. Lado de cá é o lado negativo. Então, tá aqui. O positivo tá pro lado do meu dedo aqui, ó. Tá ok? Então, ó. Vou mostrar pra vocês agora, no multiteste, analógico. Então, eu vou pôr na escala de X1, tá? X1. Então, vamos pegar aqui, ó. Vou medir pra vocês verem. Vou pôr o positivo dele no positivo dele aqui, ó. E o negativo no negativo dele, ó. Ele vai conduzir, tá vendo? Assim ele não vai, ó. Tá vendo? Então, ó. Em relação ao multiteste analógico, esse lado é o positivo, ó. Tá vendo? Tá? Mas vocês querem ver uma coisa? Agora, nós estamos com um multiteste aqui, ó. É... Tá? Multiteste digital. Ele tá na escala de... De... Deixa eu ampliar aqui mais, pra vocês verem. Ó. Ele tá na escala... Ó. Na escala de diodo, ó. Dá o bip. Então, ó. Eu vou pôr o positivo no positivo, e o negativo no negativo, tá? Ele teria que conduzir, né? Aí, ó. Ele não conduz, ó. Aí, se eu ponho o negativo agora no positivo dele, com o negativo aqui, ele vai conduzir, ó. Tá vendo? Então, ele conduz o inverso, tá? Por isso que cai em contradição. Às vezes, um técnico, é... Vai fazer pesquisa com multiteste digital, ele acaba colocando o... Vai trocar ele, por exemplo, e acaba colocando ele errado, virado. Por causa disso aqui, ó. Ele conduz, ó. De negativo pra positivo. Ó. Tá vendo? É o contrário desse aqui, ó. Se eu ponho o negativo aqui, ó. Nesse multiteste aqui, ele não conduz, ó. Ele só conduz com positivo, ó. Tá vendo? Então, eu posso falar pra você que esse aqui é o lado positivo do diodo. Tá? Então, se uma pessoa, é... Que não tem experiência, tá só com multiteste digital, ele vai falar que de cá é o positivo. Tá vendo? Ele tá conduzindo assim, ó. Na realidade, o jeito de conduzir é assim, ó. Tá vendo? Por isso que eu não uso muito até um inscrito aí falou que eu deveria usar mais o multiteste digital. Mas por isso que eu não uso, tá? Porque você tem que estar habituado com o sistema. Se você trabalha só com ele, então você já sabe que o modo dele conduzir é assim, né? Com negativo pra cá, ó. Tá? Enquanto que a gente trabalha com analógico, conduz é com positivo pra cá, ó. Tá vendo? Então, fica mais fácil da gente fazer pesquisa, procurar o... o... coisa no chassi. A gente bate o oitinho de saber. Mesmo que tiver apagado apagado o risquinho aqui, ó. Se a gente vai assim, médio assim, a gente sabe que lá de cá é o positivo, tá? Então, pra você saber que de cá é o positivo, nesse multiteste que vai dar o contrário, assim, ó. Tá? Vai dar assim, vai dar com negativo lá de cá, tá vendo? Positivo e de cá, ó. Compositivo e de cá, ó. Ele seria correto, seria correto se você estivesse conversando com um engenheiro. Por isso que o... O engenheiro fala que esse lado aqui é o negativo, né? Quer dizer, é o positivo. Porque tá conduzindo no sentido contrário. Né? Cadê ele aqui? Aqui, ó. Aqui, né? Então, pro engenheiro, tá? Esse lado aqui é o correto, ó. Tá? Porque tá conduzindo assim, ó. Com positivo do lado de cá, ó. Do lado... Do lado que o material é negativo. Porque no multiteste digital, a tensão aqui é inversa. Então, aqui, ó. Eu vou pegar outro multiteste digital também, tá? Esse multiteste aqui não tem a escala de... Não tem a escala de... De... De diodo. Mas tem a escala aqui de ohms, tá vendo? Então, eu tô aqui, ó. Com positivo e negativo dele, ó. Então, ele deveria conduzir assim, né, ó. Positivo com positivo e negativo com negativo, tá vendo? Não conduza. Aí, se eu ponho assim, ó. Ao contrário, aí ele vai conduzir, ó. Tá vendo? Aí, conduza. Se eu pôr na escala de 200... 200 ohms aqui, ó. Ele nem mede. Tá vendo? Ele só mede, dá uma medida e corta. Tá vendo? Porque ele mede uma resistência muito alta aí nele. Então, aqui, ó. Esse multiteste na escala de X1, aqui, ó. Na escala de X1, acertando as pontas aqui. Quer ver? Ó, ele tá dando em torno de 10 ohms, tá vendo? Tá dando em torno de 10 ohms. Ok? A medida, medida de... A medida interna dele. Nesse multiteste aqui, vamos ver se... Quanto que ele... Quanto que ele... Ele indica, lá. Olha lá. 0... 0,5... 0,560 ohms. A medida... A medida não bate, tá vendo? Aqui, ó. Ele tá dando... 0,560 ohms. Então, tá dando menos de 1 ohms aqui, ó. Tá? Ele não é certo. O certo dele, ó. 10 ohms, ó. Tá? Então, às vezes, você acaba apanhando do aparelho por causa desse tipo de medida. Eu não confio muito na medida do multiteste digital. porque eu não sou habituado a trabalhar com ele. Então, pra mim não ficar com dúvida, eu uso o multiteste analógico, tá? Foi por isso que um pessoal, um inscrito aí, me falou que eu deveria usar o multiteste digital. Tá? Mas por isso, por esse motivo, é que eu não uso. Porque ele dá diferença nas medidas entre o digital e o analógico, tá? algumas coisas que você vai medir fica ao contrário. Então, fica muito muito ruim de você trabalhar medindo, procurando defeito assim, tá? Por isso que eu sempre uso isso aqui, ó. 90% dos técnicos usam o multiteste analógico, tá? Só quem tá principiando mesmo, quem tá começando, que usa muito o multiteste digital. só que acaba que ele faz essa confusão, entendeu? Porque a medida do multiteste digital é diferente do multiteste analógico, da diferença gritante mesmo. então você acaba às vezes apanhando um defeito porque você não tem, não tá habituado a trabalhar com ele, tá? Então, por isso que eu não uso, é por isso. e eu gostaria que vocês que tá aprendendo, usar, se aprendessem a usar sempre o multiteste analógico, tá? Ele é melhor pra você procurar defeito na placa, tá? Pra você achar curto circuito, é bem mais fácil pra você medir de outro, você medir transistro, pegar fuga, enquanto que o digital não faz, não faz isso, tá? As medidas é muito duvidosa, não dá uma uma precisão pra gente ver. Ele só é preciso pra você medir tensão precisa, tipo 3,3, 5,1, 1,2, 2,5, então ele é bom pra você fazer essa parte. Eu só meço, eu só uso multiteste digital pra mim ver tensão precisa, tá? Em cima de em cima de de reguladores, alguma coisa assim, tá? Caso contrário, eu não uso, tá? Eu só uso mais o multiteste analógico. Uma também que se você errar a escala e ele queimar, é muito mais fácil consertar aí do que consertar o digital, tá? Isso aqui, a escala que mais queima aqui é a escala de x1 aqui, x1, x10, tá? Então, essa aqui, a gente sabe até de cabeça, aqui vai uma 18 ohms, aqui vai uma 182 ohms, tá? Então, é muito fácil consertar eles, esse tipo de multiteste. E você trocou as resistências, ele tá zero outra vez, tá? Tá novo. Esse aqui, por exemplo, eu já tenho mais de 10 anos que eu tenho ele, então, nunca, nunca me deixou na mão. Das vezes que eu errei, assim, que eu acabei queimando a escala de x1, vou lá, ponho uma resistência de 18 ohms, lá pronto, mestra, eu pego uma resistência pra conferir, pra ver se tá medindo certinho, tá beleza, pronto. Então, isso aqui é, e ele não é caro, um multiteste desse aqui, ó, custa 70 reais, entendeu? Às vezes, você vai ficar batendo cabeça aí com um multiteste digital aí, sendo que é muito mais fácil trabalhar com isso aqui, ó, pra quem não sabe, entendeu? Acha difícil, mas é, mas depois, uma vez que você aprendeu a trabalhar com ele, ele é mais fácil do que o digital, é mais preciso, é mais fácil você trabalhar com ele, mais rápido. Bom, pessoal, então aqui, eu acho que ficou bem esclarecido aqui sobre diodos, né? o diodo silício, tá? Eu vou mostrar pra vocês na prática agora, né, o diodinho, o tipo, diodo de vidro, que é o diodo de sinal, né? O diodo zênio, eu vou ter que fazer uma aula separada pra ele, porque ele é mais complexo, tá? Esse aqui é um diodo estabilizador, tá? Um diodo que se usa pra estabilizar. Enquanto que esse aqui é pra retificar, outro é pra fazer comutação de sinal, é pra levar sinal a algum lugar, é... Às vezes ele faz uma ligação entre um chassi e outro, né? Através de diodo. Ah, e o diodo é o seguinte, toda a tensão que passa por ele, tá? sofre uma queda de 0,7 volts, tá? Então, se você tem 10 volts aqui, do outro lado vai ter 9,3, entendeu? Então, vai ter uma queda, tá? Essa queda que diminui aqui é dissipado nele mesmo em forma de calor, tá? Então, é... Às vezes, por exemplo, usa diodo assim, usa 2, 3 diodos assim pra ir quebrando a tensão, tá? Que vai quebrando 0,6, entre 0,6 e 0,7 vai quebrando a tensão, tá bom? E o diodo de luz, você já sabe que é o diodo que emite luz, uma vez aplicado a tensão aqui, 3 volts em cima dele já acende e emite luz, tá? É a forma dele de trabalhar. bom, agora vamos ver aqui, deixa eu ver o tempo aqui. Ah, pessoal, esse vídeo aqui ficou muito longo, eu vou... eu vou mostrar a parte, eu vou dividir em duas partes, vou mostrar a outra parte aí na... na outra aula, tá? Na próxima aula aí, na parte 2, ok, pessoal? Então, eu espero vocês na parte 2 do vídeo.